E aí pessoal, mais vídeo do canal AV Games, continuando com a série de Resident Evil 4 E no primeiro episódio eu esqueci de vir aqui É... no meio daquela confusão Eu esqueci de passar nessa casa aqui Mas não tem problema, aliás, eu fiz a fase de novo Eu matei o Dr. Salvador, aquele cara da Serra Elétrica O cara que eu apendei de Serra, né? E foi só isso, eu ganhei mais dinheiro E foi um pouco melhor Você vê que eu tô com dois first sprays Um é um spray e uma é a erva, né? Com todas as combinações possíveis Também tem uma erva vermelha Granadas, essas coisas Vamos ver aqui Aqui tem várias galinhas, olha só Olha, uma já botou ovo Sobre os medalhões azuis 15 medalhões azuis, 7 na fazenda e 8 no cemitério Para aqueles que encontrarem 10 ou mais vão ser recompensados O resto está ilegível Então nós temos que encontrar 7 medalhões Como está escrito no texto, né? Então, 1 já tá aqui Já deixam do lado do texto, não é engraçado? 1, 1 de 15 Como é que o Lula já me viu? Isso aí dá pra pegar na faca, velho Acho que dá Peraí, 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 peraí Opa Já vi outro medalhão ali E aí, tiozinho? Caramba Mil peçetas? Peraí Aqui já tem outro Queria pegar um de ouro O de ouro eu acho que não enche a vida por completo Mas dá um adianto legal A gente tem que encontrar 7 medalhões Não, 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 Vinícius Não, não Não vou dar uma de Funk Black Cat, não Ele fez a mesma coisa Mas ele já fez sabendo Olha o cachorro Aquele que a gente ajudou no começo Olha, 3 balas de shotgun Agora Vou dar uma passada aqui E aqui é bom dar uma passada Porque eu vou mostrar Onde estão os medalhões, né? Então Não adianta nem querer passar Direto Porque eu vou ter que mostrar pra vocês Onde estão os 7 medalhões Se eu for pegar os 7 Vou pegar todos Não vou pegar só 15 Porque É mais legal você pegar tudo, né? Você faz o negócio direito Peraí Tem um cara aqui que eu sei Vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Usa esse machado É esse machado Ah, pior que tem outro cara aqui, ó Ah Caramba Quando morreu ficou sem cabeça Olha só Olha só Parece o peão da casa própria Olha só E girando E rodando Olha só Vem aqui, cara Tudo isso é vontade de pegar Ficou até burro Ah, tem outro vindo Peraí Shotgun Só pra dar um pipoco Pula Aí, já vai Já vão os dois, né? Com dano Alto Pronto Carrega aqui É, se eu não me engano Tem um aqui em cima Deixa eu ver Ah não Foi ele que me viu É, bom Pelo menos eu já Eu acho, né? Porque eu já limpei a área Então vamos lá Ó, acho que as galinhas já estão botando o ovo, hein? Quando dão esse grito saliente Tem um aqui Se eu não me engano Tem outro por aqui Se eu não me engano Peraí Ali, ó Ah, vi Peraí O ruim vai ser atirar Por causa dessa posição horrível Peraí, peraí Olha a cagada Caramba, tá muito difícil O Leon também tá com uma mira Uma mira tremida do caramba, velho Peraí Aê Três Já gastei umas balas aí Por nada, né? É, mas é Faz parte Peraí Aqui, se eu não me engano Tem uma espécie de caneca, né? Cafeteira Sei lá Nós podemos combinar Ela com outras joias Pra Se nós combinarmos elas com outras joias Nós ganhamos mais dinheiro Pessetas Peraí Quatro Faltam mais três Um Um já tá ali Que eu Eu sei Sensei vaquinha Que Oh, caramba Como Cinco Não, outro Olha ele Olha ele ali Já avistei Cinco Ah, tem que Passar pra cá Olha Aparece o laser E ele não acerta Bem Estranho Lembro que tem um Ali Mas já achei Já pegamos todos Da Da fazenda Então não Precisamos mais nos preocupar Com esses da fazenda Não precisamos mais Sei lá Voltar aqui Pra fazer isso Entendeu? Aqui já tem Mais itens Peraí Mil pesetas? Mais mil Uns Pai não Peraí Aqui Aqui tem uma caixa quebrada Ah, com duas balas de shotgun Interessante Peraí Que eu já fui, né Acho que basicamente Não, não é isso Basicamente não é isso Eu lembro que Tem que subir ali Pra pegar Os itens De uma Uma casa Um pouco escondida Ali Tem Essa caixa aqui E outra Numa casa Aqui atrás Peraí Novecentas É Vocês já sabem, né Enquanto eu vou Quebrando as caixas aqui Eu falo da página Do Facebook Do canal Página no Facebook Do canal V Games O link tá na descrição Lá eu posto os vídeos Novidades Essas coisas Então quem quiser Dá uma conferida Tá lá na descrição Eu queria que vocês Me apoiassem nessa série Muito E velho Eu queria o apoio de vocês Assistindo e gostando Da série Isso ia me Deixar muito feliz Pra gravar novos episódios Agora A pedra Velho O lugar que muitos falham Você já viu Você já viu isso antes Eu não vi Eu vi Não lembro Agora chegou a hora De apertar aqui Que nem um maluco Vamo lá Nossa Meu Deus Sei porque meu coração Sempre acelera Quando eu vou fazer Essa porcaria de pedra Nervosismo Ainda gravando Eu acho que nem precisa Nem precisa apertar Que nem um maluco Aqui Eu acho que na vontade De fazer Sem morrer Todo mundo faz Que nem um louco Isso acaba dando Um pouco errado Porque as vezes Você aperta Pra desviar Na hora errada É bem assim É complicado Oxi Peraí Rei Aqui Isso Agora Se eu não me engano Tem um Zé da Roça ali Caramba Não foi nele Ah Não era isso Eu queria fazer Mas deu certo Ah Então tá beleza Ai caramba Fique vulnerável Ah filho da mãe Caramba Eu não acredito Que eu caí Nessa porcaria Ah O que Olha a outra Aqui Que satânico Pra você ver Eu nunca Nunca caí nisso Porque eu nem lembrava Que tinha Um bagulho desse aqui Olha isso Nossa Meu Deus do céu Como Eu Pra você ver Eu já zerei Mais 70 vezes Praticamente E eu não sabia Nem que tinha Aquelas armadilhas ali Fui tentar inventar E pelo outro lado E ferrei Peraí Peraí Red cat's eye Acho que já dá Pra usar um desse Pra combinar Com a jarra A caneca Aí Vou procurar Vou procurar Nessa cabana Aqui 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 eu sei que tem Aqui eu tenho certeza É Ganhamos apenas um Spinal E prendemos nossa perna Várias vezes Por nada Eu não sei por que Como Tô indignado Com isso Fiquei triste Dá um carregador aqui Aqui é pra salvar Não precisa Agora não Peraí Ah Aqui tem uma planta verde Certeza Aí É Eu não vou usar Claro Vou combinar Com esse Com essa planta Vermelha Nossa Meu Deus Tem um cara No armário Que isso Acho que eu vou Tirar ele do armário Vai se revelar Peraí Vamo lá Então Falou! Agora já pode salvar, vou salvar embaixo desse, porque se acontecer alguma coisa eu posso usar aquele de cima, né? Pheal humanos, vamos te darmos nosso poder. Pheal humanos, vamos te darmos nosso poder. Pheal humanos, vamos lá. E aí, e aí, e aí Crawl out of one hole, into another You wanna tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are Name's Leona, came here looking for this girl Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't know the type Maybe Okay, let me guess She's the president's daughter? That's too good for a guess Wanna start explaining? Psychic powers Nah, I'm just kidding with you, amigo I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church And who might you be? Me llamo Luis Serra Used to be a cop in Madrid Now I'm just a good for nothing guy Who happens to be quite a ladies man Why'd you quit? Ffff, policia You put your life on the line Nobody really appreciates you enough for it Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore Used to be a cop myself Only for a day though I thought I was bad Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City On my first day in the force That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department Fv.C.M.S.T.? F.C.M.S.T. 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 Ele vai embora para ficar um sozinho, deixar o cara sozinho, em vez de um ajudar o outro. E voltar para a cidade. Eu sei, Luiz Serra é um dos cientistas de uma das pessoas envolvidas no game. Depois vocês vão descobrir melhor. Olha só. Um dos caras mais carismáticos do jogo e que não tem nada a ver com a história, né? Eu chamo ele de Stranger. Por causa do... Vocês sabem, né? Ele sempre fala... Is that all Stranger? Não sei o que, Stranger. Aí eu meio que apelidei ele de Stranger. Nossa, velho. Eu não sei porque eu gosto muito desse cara, velho. Ele é muito carismático, ele é muito carismático. Eu tenho algo que me interessa aqui. Eu quero selecionar as boas coisas na venda, Stranger. Então, eu estava falando daquela coisa de vender Spinal, essas coisas. Então, é para esse cara que a gente vende. Entendeu? Ele está falando dos medalhões azuis. É, mas eu estou procurando, cara. Eu estou procurando. Eu baixei um aplicativo para Android com as frases dele. Olha só. Ah, eu vou comprar em um alto preço. Bem-vindo. É bem zoado. É... O nome é Mercante Soundboard. É um... Alguma coisa assim. Com todas as frases dele aí. Ou a maioria. Deixa eu ver. Primeiro eu vou comprar... Essa rifle. Eu acho que só. É, não tem nada. Vou comprar o quê? Um lançar míssil? A tempinha eu não vou comprar porque ninguém gosta dessa arma. Eu não vou vender isso aqui agora. Eu vou vender esse... Escolar, né? E seis Spinals. Ah, dá pra... É, eu não vou melhorar a pistola. Porque aquele presente... O que ele vai nos dar envolve isso. Então, eu acho que isso é necessário. Melhorar um pouco. Melhorar o fai de valor da shotgun. Caramba. Uma melhoradinha já foi meu dinheiro inteiro. Safado. Só na tiro em você porque eu gosto muito de você, cara. E até hoje... Eu não sei por quê. O motivo de roubarem o casaquinho do Leon, velho. Por quê? Qual é o cabimento? O que eles vão ganhar roubando o casaco do Leon? O quê? Ganados sentem frio? Opa. Não é assim, não. Pera aí. Opa, errei. Ah, caramba. Nossa. Ah, eu não queria que ele tivesse caído. Queria os itens dele. Ah, não vai jogar, não. Pera aí, tem um cara de cho... De shotgun. De... Aquela... Qual é que é o mesmo nome? Esqueci o nome. É essa bombinha aí. Pera aí. Dá uma organizada aqui. Pronto. Ah, tem que carregar, velho. Preciso dar shotgun. Eu não sei se eu atiro nele. Pera aí. Joga. Nossa. Quase que dá uma... Cagada feia. Cuidado, Leon. Joga, 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 joga. Ah, cara. Opa. É... Lançador de machado. Trouxa. Olha ele aí. Pera aí. E o que eu faço? Acho que eu vou dar outro tiro de shotgun. Ah, não deu. É, mas matou vários. Acho que eu vou lançar uma granada de fogo. Ali porque é um... Só pra testar. É, bom que os dois morreram. Eu pensei que isso aí ia causar um dano leve. Mas serviu pra alguma coisa. Os dois não. Morreu só um. É, mas... Levou uma... Uma facada de passar manteiga. E foi pro saco também. Opa. Pera aí. Já vou... Nossa, tem um cachorro latindo. Nossa. Que legal. Nossa, quanta gente. Pera aí. O que eu faço? Vai logo. Explode. Isso. Era essa delícia que eu queria. Pera aí. Ai, ele caiu. Pera aí. O cagado. O cara tá aqui. Nossa, que deu certo. Pera aí. Pega esse item. Pera aí. Pega logo o item. Pera aí. Pera aí. Aqui dá para você atrair os trouxas para cá e eles vão sendo atraídos por você, mas eles levam um explosivo. O cara atinge os próprios amigos. Nossa! Olha, o cara acertou o caminho. Acho que eu vou... Vim para cá para atrair mais. Ah, porcaria. Explodiu na hora errada. Pensei que ia demorar mais um pouco. Olha aí. Engraçado que só a gente fica imortal, né? Ai, caramba! Nossa, de onde veio isso? Dei um grito meio estranho, meio mexicano. Mais um psaco. Eu acho que já está bom, né? Eu acho que já matei o suficiente. O resto eu mato na bala. Não tem problema. Se tiver, né? Ah, já apareceu mais um safado. Pera aí. Dá um jeito nele. Nele não, né? Onde tem um furaceteiro? Onde tem um furaceteiro? Ah, lançador de lá, machado. Filho da mãe, pera aí. Esse aqui? Ah, estava demorando. É, melhor matar na pistola. Pelo menos é mais rápido. Olha que chato. De onde veio esse tiro? Se tirou. Esse machado? Ah, velho. Está atrás de mim? Aonde, filho? É tu, né? Filho da mãe. Pera aí. Devia ter feito isso antes. Será? Será que foi todo mundo? Eu já fui aqui, filho. Aproveitar e pegar alguns itens daqui. Isso. Ah, só tem isso, velho. Nossa, que pobreza. Lá em cima eu já peguei tudo. Agora só tem aquela casa ali. Mas tem algumas coisas aqui do lado também. Pera aí. É, mil peçetas e uma planta amarela. Parece que ele vai cair errado, né? É meio estranho essa... Esse pulo dele quando ele pula pra lá. Pera aí. Pera aí. Pera aí e combinar. Eu não peguei nenhum Spinal, né? Dá pra... Ah, eu não tenho erva... Verde nem vermelha nem nada. Pera aí. Vou colocar aqui, deixar organizadinho. 1.300 pesetas. Ah, você não fala mais, hein? Você sempre fala. Pera aí, o que eu faço? Vou na bala. Ah, ah. Dá forte essa shotgun, hein? Essa DI1 upgrade já tá assim. Aí ele vai recuperar. Vou pegar aqui. Um estilo. Baixar aqui. Olha só que fácil, né, velho? Ser só enganado por essa parte no começo. Como você vai aprender a jogar ainda? É muito fácil. Eles não enganam ninguém, não. Eu acho que já chegou um cara aqui. Ah, não. Se chegar, faz o barulho da porta abrindo. Tem essa. Pera aí, pera aí. Vou pegar os itens deles aqui. Aí, já tem? Cadê o cara? Cadê o cara? Ah, tá. Ah, tá. Pera aí. Deixa ele ir pra abrir a porta de novo aí. Ah, porcaria. E agora? Ah, vai essa aqui mesmo. Não sei que eu tinha pegado a shotgun. Pô, porra. Vamos lá. Pera aí. Isso. Ah, caiu até os frames, velho. Pera aí. Ah, uma máscara elegante. Engraçada, né? Nunca vi ninguém com uma máscara dessa. Sendo que ela é tão elegante e bonita. Esse cara é o mais fácil, né? Ele sempre aponta. Dando oportunidade pra você... Acertar ele com a faca, né? Que é... O que é burrice. Por quê? Opa. Opa. Ah, tá, tá. Esse aqui já é sobrevivido. Caramba, já não cabe essa truta aqui? Pera aí. Dá pra fazer um esquema. Isso. Aí combina esses dois e já... Agora mais um espaço. Pera aí. Ah. Nossa, que peixe bugado. Parece uma foto. Pegar só mais um. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acertei. Isso. Pegar aqui um peixe. Pô, é... Depois eu não sei se eu vendo. Se eu faço alguma coisa diferente com esses peixes. Eu não sei. Porque... Eles não... 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 Pra vender não são tão bons. Porque não dão o quanto você pensa, entendeu? Pera aí. É... Ah, pássaro. Queria acertar as duas de uma vez. Mas é difícil, né? Pera aí. Aqui. Mil e cem peixetas. Aqui não tem nada. Que legal. Outro desse. Pera aí. Tirar aqui. Olha só. É aqui um puzzle. Muito, muito fácil. Só apertar pra cima. E pra direita. E aí. E dá certo. Só isso. Nada demais. Pronto, é... Eu não vou falar o que que é. É, vou deixar... Pra quem entende aí... Ler, né? E pegamos a chave da insígnia. Pera aí. Não tem mais nada. Ah, você não tem tempo pra ler livros. É, quem vai ler uma pilha dessa, né? É... É uma biblioteca, né, velho? Você também não é ninja assim, não. Vamos lá. Vamos abrir isso aqui. Essa porta. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. É, eu vou terminar o vídeo por aqui. Porque já ficou muito longo Aliás, eu estou com o hit rate alto Na maioria das vezes é bem baixo Apesar de eu não estar indo tão bem Em algumas questões Mas dá pra salvar aqui já Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos e até o próximo vídeo